Há dias perguntaram a uma comentadora televisiva se ela porventura já tinha visto a série portuguesa emitida na Netflix, Rabo de Peixe. E ela prontamente foi dizendo que não tinha assistido sequer a 5 minutos da dita série porque tinha achado um horror. E acrescentou mesmo que não gostava nada do que fosse, artisticamente falando, português. Portanto, nada de teatro e muito menos canções, odeia música portuguesa. E está no seu direito, é a opinião da comentadora televisiva. Mas isto levou-me a refletir sobre algo que ainda faz parte da nossa maneira de ser. Esta permanente desvalorização do que é nosso, em favorecimento, muitas vezes, de produtos que nos chegam da estranja e sem qualidade. Digamos que é uma espécie de complexo, de inferioridade que temos em relação às coisas nossas. E isto não faz sentido. Basta olhar aqui para o lado, para os nossos vizinhos espanhóis, para ver que eles têm um comportamento completamente diferente. Eles têm orgulho no que é deles. Eles estimam, eles valorizam os seus artistas. Mas voltemos a rabo de peixe. Há série em sete episódios que eu devorei, passo a expressão, em apenas dois dias. E de forma empolgada. Porquê? Pelo argumento. Primeiro que tudo pela trama, a partir de um acontecimento que ocorreu em 2001, naquela vila micaelense, que marcou para sempre a população. Uma população muito ligada à pesca, ao mar, de vida muito dura, muito difícil. Uma população que se sentia como que numa ilha dentro da própria ilha. E aí esta expressão até foi usada pelo José Condessa, brilhante ator e um dos notáveis protagonistas da série, numa conversa que podeis ver no próximo sábado, no Conta-me. Pelo elenco. O elenco é brilhante. E seria injusto esquecer-me aqui de um ator ou de uma atriz que fosse. Por isso fica aqui a nota da excelência, do desempenho de todos os personagens. Pela luz, pela fotografia, pela realização. É um produto do qual me orgulho como consumidor e como português. Não será por acaso que Rabo de Peixe ficou colocada rapidamente nos lugares cimeiros de um top mundial, como sendo uma das mais vistas séries de língua não inglesa. Se não formos nós a apoiar os nossos artistas e os nossos produtos de qualidade, quem o fará? Os políticos? Os políticos não se interessam pelos artistas. A não ser em campanhas eleitorais, para comícios e arruadas. Repare bem que a cultura em Portugal não merece sequer meio por cento, está a ouvir bem, meio por cento do orçamento de Estado. Isto é inacreditável. Porque é a cultura, enquanto ferramenta, que nos torna mais ativos. A pensar pela nossa própria cabeça, não convém. Mais interventivos, não convém. Mais atuais, modernos e, sem dúvida, civilizados. Apoiemos o que de bom se faz em Portugal. Temos belíssimos atores, compositores, cantores, autores, pintores, escultores, escritores, etc. Muitas vezes é preciso lá ir fora, ganhar fama, para serem valorizados neste nosso país. Isto é um sinal da nossa pequenez. Vejam a rádio de peixe. E depois, se quiserem, podem emitir aqui a vossa opinião. Claro que a comentadora televisiva tem todo o direito de não gostar, artisticamente falando, de coisa alguma dita, falada, representada em português. Tal como eu tenho todo o direito, por exemplo, de detestar a vulgaridade. Até à próxima.